Tá estressado? Vai surfar, mas antes passe aqui na Overbird, porque você vai encontrar tudo. Tem bermuda, tem skate, tem acessórios, óculos, relógios, tênis, tudo pra surfista e skitista e promoção, claro. A camiseta Overbird tem várias cores, custava R$ 35, agora a partir de R$ 14,90. Então corre, eles estão no piso superior, telefone 6192-9649-Overbird, corre.